Hoje eu acordei com medo, mas não chorei, nem reclamei, abrigo Do escuro vi ao infinito, sem presente, passado ou futuro Sentiu o abraço forte, já não era ver, era uma coisa sua que ficou em mim e não tem fim De repente a gente veio e perdeu, ou está perdendo alguma coisa Ó, vai encher lá, que vai ficando no caminho Que é o escuro frio, mas também bonito, porque é iluminado Pela beleza do que aconteceu, abrigo Que é o escuro frio, mas também bonito Que é o escuro frio, mas também bonito